A CIDADE NO BRASIL 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 a fata e estou com o meu coração, com o meu coração vazio, tanto que me dói meu coração, por um dia ter perdido você, minha mãe, já sofri, eu já sofri demais, fiquei para aqui, sem amor de paz, eu um dia vou-vos encontrar, eu sei, eu fico olhando o céu só para ver, saudades, apertam o meu coração, pensando em você, meu pai, minha mãe, tenho saudades de você, minha mãe, e não consigo me controlar, todo o carinho e amor que me deste agora estou a precisar, sinto tanto a tua falta, estou com o meu coração, com o meu coração data, o meu coração. Eu vou-vos, eu, eu, por ti.